Às vezes eu me pergunto aqui, sinceramente, como é que a Damares Alves está entre as ministras mais bem avaliadas do governo Bolsonaro. A gente está sabendo que ela quer criar uma campanha de abstinência sexual e, obviamente, ela não entende como é que funciona a dinâmica sexual dos jovens. Inclusive, não deve nem ter entendimento de como algumas doenças estão sendo transmitidas entre jovens justamente por falta de informação. Eu já fiz vídeos aqui falando sobre isso, inclusive na época que o próprio João Dória decidiu tirar aquela cartilha que falava sobre educação sexual na escola lá em São Paulo. Eu fiz um vídeo mostrando por que é importante a educação sexual na escola. Inclusive, trouxe pesquisas que vou deixar de novo aqui nesse vídeo para vocês acessarem. E também deixei claro aqui para quem quisesse confirmar as informações que eu falava no vídeo, que um dos motivos que acabava levando o índice de contaminação de AIDS ou, então, por exemplo, gravidez na adolescência era a falta de explicação sobre isso na escola e campanhas também na mídia, que a gente tem visto diminuir nos últimos anos por conta justamente do conservadorismo. E só para vocês terem noção, vou mostrar para vocês também nesse vídeo aqui, eu mostrei que nos Estados Unidos, as escolas, por exemplo, que se tem educação sexual, os jovens iniciam a educação sexual mais tarde. Só que parece que a Damaris Alves não entende isso. Eu acredito que ela está pensando em contratar o Jonas Brothers e a Miley Cyrus para usar aquele anel de abstinência para que os jovens brasileiros não façam sexo antes da hora. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui para vocês agora. Lembra vocês que se você gostou desse vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque isso ajuda a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todo dia. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo ainda mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem o link do nosso Apoia-se e as contas bancárias que vocês podem colaborar para ajudar esse canal aqui a se manter independente e gravando vídeo todo dia. E caso vocês queiram adquirir alguma das camisas na nossa loja, como essa aqui, do Cabeça Vazia, Oficina para Bolsonaro, só acessar aqui, lojadohistoriador.com, que por apenas R$ 39,90, vocês adquirem as camisas e me ajudam aqui a manter esse canal independente para vocês. Pois bem, meu povo, a Damaris Alves, eu não sei sinceramente como é que ela consegue ser uma das ministras mais bem avaliadas do governo Bolsonaro. Acredito que devem ter feito essa pesquisa dentro de uma igreja evangélica, só pode. Porque ela está aí nessa campanha dela que era para ser lançada agora no início de 2020, mas eu não sei como é que vai ser lançada, mas ela quer criar uma campanha de abstinência sexual para os jovens porque tem um índice de gravidez na adolescência muito alto no Brasil e tem que ter que tomar cuidado porque além disso tem as DSTs e que o jovem precisa entender que não pode fazer sexo antes da hora. Eu até conversando com um amigo brinquei, né? Será que ela vai chamar o Jonas Brothers e a Mairi Cyrus para usar aquele anel da abstinência? Então é o seguinte, vamos aqui para algumas informações sérias desse vídeo. Na época que o João Dória suspendeu lá aquelas apostilhas que falavam sobre educação sexual na escola, eu fiz alguns vídeos aqui e inclusive em um desses vídeos eu mostrei o que estava acontecendo no Brasil. Eu cheguei a mostrar inclusive no vídeo que em alguns estados o aumento de infecção pelo vírus HIV entre jovens de 15 e 24 anos e de 14 e 24 anos em algumas pesquisas teriam tido uma elevação de cerca de 740%. Também mostrei aqui no vídeo que o Brasil é um dos países onde mais se tem realmente casos de gravidez na adolescência. Segundo a última pesquisa que eu apresentei, inclusive na época do vídeo de 2019, pela Associação Médica Brasileira, são cerca de 400 mil casos por ano. Outra coisa que eu mostrei também aqui para vocês é que em escolas onde se tem educação sexual, o índice de jovens que iniciam a vida sexual mais cedo diminui. Na época, inclusive, eu vou deixar a mesma pesquisa para vocês acompanharem aqui. Eu fui ver uma pesquisa de um grupo de estudos da USP que investigou quando é que os jovens iniciam a vida sexual. E os jovens estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo, entre 13 e 17 anos. Eu até mostrei no meu vídeo, por exemplo, que o Dória tinha tirado as apostilas de alunos do oitavo ano. E se vocês forem ver a faixa etária dos alunos do oitavo ano, eles realmente estão entre os 13 anos, por exemplo, quando a pesquisa diz que os jovens iniciam a vida sexual. E por que a gravidez na adolescência acontece? Óbvio que por falta de informação e também por falta de educação sobre o tema. A gente tem visto que o Brasil tem se tornado um país hipocritamente conservador por parte de alguns malucos aí e que não tem resolvido essa situação da gravidez na adolescência. Ao contrário, a gente tem visto, inclusive, que por falta de ter campanha na televisão falando sobre preservativo, sobre DST, sobre gravidez na adolescência, a gente tem percebido que cada ano que passa isso tem aumentado. Imaginem você, pai e mãe, que tem um filho portador do vírus HIV, que não sabe, por exemplo, que foi infectado ou contaminado por outra pessoa e daí passou pra frente também porque não tem educação sexual correta e não entende corretamente como é que se previne desses tipos de problemas. Ah, Carlito, mas os jovens de hoje podem ter informação através da internet? Pode ter informação através da internet, mas também na internet os jovens vão encontrar muitos mitos que podem ser tirados pelos pais, só que normalmente não é tirado porque é uma situação constrangedora o pai, o filho e a mãe sentarem pra falar sobre sexo, mas que poderiam ser tirados na escola se a educação ocupasse o lugar que ela deve ocupar, explicando como é que o conteúdo deve ser tratado de forma técnica, como já é, por exemplo, na sala de aula em algumas escolas que se fala sobre educação sexual. E isso poderia, inclusive, ajudar a reduzir aí os casos onde os indivíduos acabam sendo portadores de doenças sexualmente transmissíveis basicamente por hipocrisia dos pais e também de uma sociedade que se diz conservadora, mas que não entende que os filhos delas estão morrendo por conta de doenças que poderiam ser prevenidas e que as filhas acabam engravidando mais cedo e os filhos acabam se tornando pais mais cedo também na gravidez da adolescência por conta de falta de formação. No vídeo que eu fiz sobre o Dória na época eu até mostrei um link que deixava claro que o Brasil estava entre os países do mundo onde mais se tinha casos de gravidez na adolescência. E o que é que é importante dessa questão da educação? Só pra gente finalizar esse vídeo aqui. Na pesquisa que eu divulguei pra vocês, que vai estar aqui no primeiro comentário fixo desse grupo de estudos lá da USP, eu consegui perceber, por exemplo, aqui, segundo o próprio estudo, que em escolas americanas, onde se tem aula de educação sexual, onde se tem a disciplina relacionada a esse tema, os jovens americanos iniciam a vida sexual mais tarde e o índice de pessoas que se previnem também é maior. E por que eu decidi fazer essa pesquisa aí sobre essa questão da educação sexual na escola? Porque eu precisava entender o que é que está acontecendo. Eu já sabia que era por falta de campanha de educação também de ensino, mas a falta de prevenção me surpreendeu ainda mais. Por quê? Em 2015 foi divulgada pela Pense uma pesquisa que mostrou que os jovens do nono ano do ensino fundamental que são sexualmente ativos, 33,8% disseram não ter usado preservativo na última relação sexual. E isso pode ocasionar gravidez na adolescência, isso pode ocasionar a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. E nesse mesmo estudo aqui que eu pesquisei, eu descobri que os jovens que desenvolvem, por exemplo, um entendimento melhor sobre a questão da reprodução, atividade sexual, como compreender, por exemplo, o funcionamento do sexo, como engravidar, como evitar doenças sexualmente transmissíveis, em casos americanos, como muita gente gosta de utilizar os Estados Unidos como exemplo, onde se tem a informação nas escolas, os jovens iniciam a vida sexual mais tarde. Aqui no Brasil, por exemplo, enquanto a média é entre 13% e 17%, nos Estados Unidos a gente chega a ter caso acima dos 19% de o jovem iniciar a vida sexual mais tarde por conta da informação sobre o sexo. Ele entende sobre o sexo, entende sobre a questão da gravidez na adolescência, e aí ele decide se ele quer ou não iniciar a vida sexual antes. Sem falar também que nessa mesma pesquisa mostra que nos Estados Unidos, alunos que têm aula de educação sexual, se previnem mais ou mais preservativos e outros métodos contraceptivos do que em escolas do mundo onde não se tem, por exemplo, esse ensino em sala de aula. Eu até estava vendo, por exemplo, um vídeo ontem de uma moça aqui da minha cidade, Aracaju, que é influenciadora digital, ela contando como é que foi a situação dela, que ela engravidou na adolescência, como é que ela lidou com isso, ela contou que foi complicado, primeiro pela questão do pai e da mãe, que ela não sabia como é que ia contar, como é que ia lidar. Então ela, por exemplo, contou o dilema dela, imagina outras tantas meninas. Eu trabalho em escola, por exemplo, trabalho com adolescente, e nos últimos anos eu tenho tido algumas alunas, ou na escola que eu trabalho eu tenho tido alguns alunos e alunas que são mães e pais na adolescência. E a gente tem de fazer o quê? Cada dia mais um trabalho de conscientização, primeiro sobre planejamento familiar, métodos contraceptivos e educação sexual. Óbvio que na idade adequada, diferente do que muita gente fala aí, a escola não trabalha com livro de sexo para criança de dois anos não, tá bom? No mais, eu queria pedir que você deixasse a opinião de vocês aqui, queria dizer também que todos os links que eu falei aqui nesse vídeo estarão no primeiro comentário fixo. E se você gostar desse vídeo, como eu sempre digo para vocês, já sabe o que faz, compartilha, curta, se inscreva no canal. E como eu sempre digo para vocês, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aí, porque eu já fui! Fалось 3. Fible!